Oi, gente! Hoje é dia 17 de março, o que significa que eu e o meu marido estamos completando 5 anos de casado. E por isso, eu tô indo ali atrapalhar ele no trabalho dele agora, pra entregar os presentes dele de 5 anos de casado. Nossa, todos esses presentes? Todos esses presentes. Tem um presente que eu já tive que dar antes porque ele queria muito, mostra aí. Eu dei uma garrafa de água pra ele igual a minha, porque ele tava querendo... Mas o meu maior presente são vocês. Vocês no plural, viu? Viu? No plural. Tá bom. Vamos ver se ele vai gostar de presente. A gente nunca se dá presente, daí esse ano eu falei não. 5 anos merece. Uau! Chica esse menino. Nossa! Será que é a sua cara? Sim, com certeza. Eu achei muito linda essa. Qual que eu acho que eu gostei mais? A cinza, com certeza que eu sou. Acertou! Qual será que ele gostou mais, né? Será que foi a cinza ou a cinza? Mas eu gostei dessa cor, então ele vai ter que usar porque eu gostei, né? Que top essa. Mas esse blusão tá lindo, né? Acertei. Que dúvida, né? Quase não conheço a figurinha. Agora vamos pra esse presente. Opa, ele tá provando a blusa, calma. Tá tendo nudes aqui. Eu pensei que eu já ia dar outro presente, mas eu decidi experimentar agora. Não, tá bom. Tá bom, aham. Que linda! Tudo bem que não combina muito com esse short, mas... Ou talvez precisa ser a N. Talvez uma menor, né? Talvez uma menor, foi comprida. É, tá muito grande, sim. Mas olha, gente, que linda essa cor! Ai, que lindo! Ó! Tcharam! Não combina com essa bermuda. Não combina com essa bermuda, definitivamente. Mas olha, gente! Tá top. Tá top? Top, top. Nossa, achei muito lindo. Obrigado. É, eu tô pensando que é! Eu juro pra ti que eu pensei essa semana, vou comprar uma coisa dessas pra mim. Juro pra ti, juro, juro, juro pra ti que eu pensei. Café nunca é suficiente. O que que tu ganhou? Que legal! É um moedor de café. Porque daí eu posso fazer depois o café nessa daqui, que é aquela... AeroPress. Dizem que é o melhor café que tem é nessa daqui, que eu pesquisei, tá? Isso aí tá chegando grão de café hoje a tarde. Grão torrado hoje, inclusive. Ó, gente, esse troço aqui é tecnologia pra fazer café, tá? Dizem que é um dos melhores cafés. Eu fui em sites de pessoas que entendem de café. E aí eles falaram que esse aqui fica, tipo, incrível. E isso aqui é um moedor, que a gente não tem, né? A gente só tem a nossa máquina de café em casa. Então eu já trouxe logo um desse aqui pra ele. Gostou desses presentes? Obrigado! Dessa vez eu adorei meus presentes, mas dessa vez eu ganhei muito mais do que eu vou entregar. Porque eu vou entregar um presente. E ela me entregou um, dois, três, quatro, cinco presentes. Cinco? É. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, tá. As duas blusas, ok. Isso, seis, porque tem uma barriga ainda. E aí eu não vou entregar tantos presentes, mas é de coração, tá? Tá bom. E tu nem sabe o que que é. Eu tenho certeza que tu não sabe o que que é. Não sei. Não fui eu que recebi a caixa quando chegou, né, gente? Então eu não sei. Eu vou falar... Vejam as minhas... Os meus talentos de atriz da Globo agora. Preparem-se. Tcharam! Ai, que embrulho lindo, amor! Obrigada! Viva bem planta. Viva bem planta. Deixa eu ver. Hum... Eu acho... Tem formato de caixa de sapato. Barulho de sapato. Ela nem me mandou o link com exatamente o modelo, o tamanho e onde comprar, né? De modo alguma. Gente, eu tava dando opção pra ele, se ele quiser comprar. É bonito, hein? Meu coração. Olha! Peraí que a luz ficou muito estourada. Que tênis mais perfeito do universo. É o novo tênis de crossfit da Riboc. Olha isso. Ô, amor, eu amei! Ih, é mais lindo do que eu imaginava. Obrigada! Ih, 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 ih! Que lindo! Amei! Nossa, é muito lindo, né? Sou, obrigado. Enfim, essa foi a nossa troca de presente de 5 anos. Agora é só no aniversário de 10 anos. Porque todos os outros no meio, a gente só vai jantar, comer sushi mesmo. Inclusive o que a gente vai fazer hoje também. É isso, vou te deixar trabalhar. Tchauzinho! Não, eu vou ir lá pra sala agora. Fazer o que na sala? Fazer a reunião da sala enquanto eu faço café. Ok, né? Agora que já demos os presentes, ficamos muito felizes. Eu vou fazer a minha aula de inglês do dia. Eu já falei pra vocês, né? Que pra eu manter o meu inglês, o que eu tô fazendo é, além de tentar falar aleatoriamente no dia a dia, é manter minhas aulas no Cambly de conversação. Pra eu manter o meu inglês afiado, né? E ainda corrigir as coisas que eu não sei, porque tem muita coisa que eu não sei de inglês. Hoje eu não agendei nenhuma aula, porque eu não sabia exatamente que horas que eu ia conseguir sentar aqui pra estudar, pra ter a minha aula. Então, a melhor parte do Cambly é isso. É que tu pode vir aqui a qualquer hora do dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que sempre vai ter professor disponível. Então eu vou filtrar aqui pelo tipo de aula que eu quero. Vamos ver quais são os professores que aparecem e eu vou escolher aquele que eu acho que é mais legal. Selecionei aqui uma professora pra eu falar, o nome dela é Sara. Eu vou fazer uma aula de 35 minutos. E é isso, vamos começar. Estou esperando por ela agora. Oi! Oi! Então, seu nome é Vanessa? Sim. Eu sou do Brasil. Ah, qual parte do Brasil? Eu sou do sul. Eu moro em uma cidade chamada Porto Alegre. Porto Alegre. Então, me diga sobre você. Então, eu sou youtuber, criador de conteúdo. Isso é o que eu faço pra um dia. Ah, a maior notícia da minha vida agora é que eu sou pregnautora. Eu sou muito pregnautora. Então, eu estou voltando para 20 semanas amanhã. Então, o bebê está crescendo. Estou muito emocionada por isso. Eu costumava viver na União por 5 anos e depois voltamos para o Brasil, eu e meu marido. Então, nós podíamos ter o bebê aqui. E então, a vida mudou muito. Mas agora nós estamos aqui, vivendo nossas vidas. Novamente, no Brasil. Ok, bom. Então, por que você estudia ou praticou inglês? Porque quando eu fui para a União, eu não sabia inglês. E então, eu aprendi apenas por falar, por falar, por ouvir e ouvir. Então, eu nunca fiz um curso proper. E agora, já que nós nos mudamos para o Brasil, eu tenho essa necessidade de continuar praticando. Senão, eu vou perder o meu inglês. Porque aqui no Brasil, eu não perder o inglês. Entendido. Quanto tempo você viveu na União por? 4 anos e meio. 4 anos e meio, porque o seu inglês é realmente muito, muito bom. Ah, tem tudo muito. Acabei minha aula no Cambly. Gente, eu sempre fico muito feliz. Porque tu acaba conhecendo uma pessoa de outro lugar do mundo, né? A minha professora de hoje é americana, mas mora na Espanha. Então, foi super legal conversar com ela e contar como foi quando eu estive na Espanha no ano passado. E, gente, o Cambly está com uma promoção que nunca teve antes. Está com desconto em pacotes mensais. Então, agora vocês têm a oportunidade de conhecer o Cambly sem precisar fazer um compromisso muito longo, de planos mais longos. Para quem quer testar a plataforma, conhecer como funciona, ver os professores, enfim. Tem plano mensal agora com desconto. Vai só até o dia 31 de março essa promoção, gente. Vai acabar logo. Então, aproveitem. Tem uma aula grátis também para vocês conhecerem mesmo a plataforma, ver como funciona. É só vocês usarem o meu cupom de desconto. Tem link aqui no box de informações para vocês também, com todas as informações. Vou deixar tudo certinho. E, sério, para mim é o melhor jeito de aprender inglês, porque eu tive a experiência de aprender inglês falando, praticando. E com professores nativos. Então, tu não vai pegar aquele sotaque que já é brasileiro. Tu vai pegar o sotaque de alguém que tem sotaque ou inglês ou britânico. Enfim, o sotaque que tu preferir, porque tu consegue escolher isso na plataforma. Aproveitem. Lembrem-se que é 7 dias por semana, 24 horas por dia. A hora que tu tiver, o momento que tu tiver, livre, disponível. Tu consegue entrar no Cambly e ter a tua aula de inglês e praticar. Serve para quem não sabe nada. Serve para criança, serve para adulto. Usem a plataforma que vocês vão adorar, porque é muito fácil e tem professores incríveis. Agora, assim, eu espero que essa criança que está aqui dentro, olha o tamanho da barriga, ela não puxa a mim no quesito bagunça. Ela puxa a mim no quesito quando eu decido organizar, mas não na bagunça. Porque eu fui andando pela casa e fui fazendo bagunça. Eu trouxe o tênis para cá, aí está o tênis aqui no meio da sala. Sabe assim, eu sou um furacão, por onde eu passo eu deixo um pedacinho de mim, no caso um cabelo que cai. Uma bagunça? Essa sou eu. Enfim, eu vou organizar essa baguncinha agora, porque eu não gosto de deixar a casa assim e não dá, né? E aí eu vou preparar o nosso almoço, que eu ainda não sei o que é, mas abrirei a geladeira para pensar. E descobrirei o que eu vou preparar para a gente hoje. Tchau, tchau. Ok, meu povo, ajeitei a cozinha aqui e ainda tem louça na pia, panela, que eu preciso lavar, mas daqui a pouco eu faço isso. Agora eu vou preparar o nosso almoço e hoje eu vou fazer algo que faz tempo que eu estou com vontade, mas a gente não tinha encontrado no mercado ainda, que é cuscuz. Comprei e aí eu vou preparar para a gente hoje. Com certeza não vai ser o jeito que vocês, especialmente do Norte e Nordeste do Brasil, preparam cuscuz, mas é o jeito que eu vou fazer, que é o jeito simples e que funciona aqui em casa. Aí eu vou fazer ele do jeito que é só colocar água e deixar ele crescer e pronto, vai absorver a água e aí ele vai ficar cozido. A água já está ali fervendo e para misturar eu vou fazer frango com cogumelo, com cebola e abobrinha. Vou fritar tudo isso na frigideira e aí eu vou botar num pote e ainda vou adicionar cenoura ralada, tomatinho cereja, que eu não vou fritar junto porque eu quero a textura natural do tomate cereja. Eu sou muito masterchef, né gente, falando que eu quero textura de comida. Mas enfim, eu não quero que ele cozinhe, eu quero a texturinha dele mesmo assim. E claro, a coisa que a gente mais come nessa casa agora, pimenta, biquinho, tudo que a gente come tem que ir isso aqui, porque isso é a... isso é perfeito. Isso é a coisa mais deliciosa que existe. Então vamos começar a preparação, cortando as coisas e fazendo refogado. É uma comida muito fácil que eu espero que fique boa. Tchau, tchau. Ok, tudo pronto. Aqui eu deixei refogar e aí no final eu só acrescentei um pouquinho de água que já tava ali na chaleira que eu botei pra ferver pra fazer o cuscuz. Coloquei um pouquinho, coloquei a tampa e deixei cozinhar pra ficar tudo bem molinho. O cuscuz é aquilo que eu falei pra vocês. Depois coloquei a água e aí ele hidrata, né, ele cozinha e é coisa de, sei lá, um, dois minutos já tá pronto. Vou misturar tudo aqui e a gente vai comer isso agora e vai tá quente, né. Eu não acho que a gente vai conseguir comer tudo e aí vai ter que ir pra geladeira. E aí isso aqui gelado vai ficar perfeito. Aí tá. Já cortei aqui tomatinho cereja e cortei também a pimenta biquinho. Normalmente eu coloco pimenta por cima do prato, mas como ela tem um sabor muito bom, eu já vou misturar aqui que daí pega no sabor de tudo também. Uma cenourinha ralada. Essa que a gente compra já vem ralada, né, então já facilita a vida. Aí só misturar tudo. Eu coloquei sal também, tá, no cuscuz, vale dizer, porque senão a comida ia ficar muito sem sal, porque tem bastante cuscuz aqui. E pronto, essa é a mistura de hoje. Agora eu vou servir no prato, vou ralar um queijinho de cabra por cima e vou levar pra mesa também sal e pimenta, porque com certeza vai precisar mais. Eu sempre gosto de fazer assim, porque daí cada pessoa come conforme o seu gosto. E tá pronto. Vamos comer que eu tô com fome. Pessoal, só pra dizer pra vocês, assim ó, maravilhosa, perfeita. É perfeição em pessoa, assim ó. Eu digo pra ela todos os dias que você tem pessoas boas, muito boas, perfeitas. E aí tem ela que tá num outro nível, assim, é diferenciado. Ele só me incomoda o dia inteiro. Mas tudo bem, ele tá me elogiando. Tá me elogiando, até aqui reclamando, mas é perfeita. Até a missa tá perfeita, é maravilhosa. Ele tá mais apaixonado hoje, porque é aniversário de 5 anos, né. Enfim. Mentira, fala isso todo dia. É verdade. Hum, coisa boa. Trouxe tabásco pra mesa também, né, porque é o vício. E vamos ver se tá bom. Perfeita. Maravilhosa. A comida. E vai assim ainda mais. Acabamos de voltar da nossa consulta com a obstetra. Consulta de acompanhamento, né, que eu faço todo mês. E agora eu tô aqui enchendo minha bola, que chegou. A minha fisioterapeuta pediu pra eu ter uma dessa em casa, porque a gente vai começar a fazer os atendimentos online agora, né. E também... Essa bola é muito importante, provavelmente se vocês já assistiram vídeos de grávida, de parto, coisa assim, vocês viram gestantes fazendo exercícios nessa bola. Eu vou ficar até amanhã aqui enchendo ela. O João tá no banho, eu podia simplesmente esperar por ele, pra ele encher pra mim, mas eu sou apressada e ansiosa, né, então tô aqui enchendo. Mas enfim, deixa eu contar pra vocês que o nosso bebê tá lindo, tá maravilhoso, tá tudo ótimo, tudo certo. As medidas, o meu colo do útero, tá todo mundo aqui dentro sob controle, placenta, tudo. Só notícia boa. Minha doutora ficou muito impressionada com o tanto que o bebê mexe e... Ai, gente, tá tudo bem e não tem nada melhor do que eu vi que tá tudo bem enquanto eu tá grávida, né. É uma sensação muito boa, dá um alívio muito grande. Enfim, aí agora tô aqui enchendo esse negócio. O robô tá passando pela casa pra limpar a sujeira que eu deixo no chão. E quando a bola estiver pronta, daqui umas 5 horas, eu mostro pra vocês como que ela é. E aí, pra celebrar o aniversário de 5 anos, a gente vai comer o quê? Sushi, né? Yes! Saúde? Saúde. Mais muitos anos? Mais muitos anos. Nossa, gente! Comemos, viu? Tava bom esse sushi. Muito bom nosso sushi de comemoração de 5 years de casados. E antes de terminar esse vlog, eu quero só fazer uma constatação muito importante, tá? Esse aqui foi o cuscuz que eu fiz no almoço. Por que que eu tô mostrando isso agora? Porque eu postei lá no meu Instagram que eu fiz cuscuz e eu escrevi assim. E aí, gerou um rebuliço. Porque eu escrevi cuscuz desse jeito aqui. E aí, o que eu quero dizer é que eu sei que no Nordeste o cuscuz é diferente. Não se faz da forma que eu fiz aqui em casa no almoço. Que vocês têm uma panela específica pra isso. Mas esse não é o mesmo cuscuz que vocês têm aí. Porque não tem só um tipo de cuscuz no mundo. Tem vários tipos de cuscuz. Esse aqui é o Kohl's Kohl's. Esse é o cuscuz marroquino. Kohl's Kohl's. E ele não é feito de milho, como é feito o que vocês têm aí pro Nordeste. Eu não sei se é só no Nordeste ou no Norte também. Esse aqui é feito de trigo, gente. O grão é diferente. E aí, por isso, a forma de fazer é diferente. Textura é diferente. E eu só queria esclarecer. Porque senão eu sei que vai ter aqui nos comentários que eu fiz do jeito errado. Ou enfim, qualquer coisa do tipo. Mas é que é uma espécie diferente. Beleza? E estava muito gostoso. E estava muito gostoso. Ah, é. Eu falei, ai, vai sobrar. Vamos comer gelado, gente. Sobrou. Só sobrou a ideia de que ia sobrar. Porque no caso a gente comeu tudo mesmo. E é isso, galera. Pro vídeo de hoje. Vamos finalizar esse dia por aqui. Esse dia que foi ótimo. Que a gente viu o bebê. Que a gente comemorou. A minha bola, o João conseguiu encher. Então amanhã tem parcialmente. Só falta ele finalizar ali porque ele cansou. O negócio é muito difícil. Amanhã eu tenho fisioterapia. Então eu já vou conseguir usar a bola. E não esqueçam que tem desconto no plano mensal do Cambly. As informações estão todas aqui no box de informações pra vocês. O desconto tá aqui na tela também. Aproveitem. Usem. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir muito. Se inscrever aqui no canal. Me acompanhar nas redes sociais. Principalmente no Instagram. E é isso. Um beijo enorme. Eu amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!